Música Vamos assistir o culto online filha Não, que culto online, que chato Eu vou ficar jogando o meu joguinho aqui ó Que legal Viu? Muito louco, tem as rosquinhas, tem os bancos coloridos Não diga isso filha Não diga isso Não, não diga isso Você tem que pensar nas coisas que são mais importantes Lembre-se que a palavra de Deus é luz para os seus pés Lâmpada para os seus pés e luz para os seus pés Lâmpada para os seus caminhos Tá, pode até ser isso Mas mãe, eu gosto muito mais do que o jogo É muito mais legal, muito chato Olha, você não estava valorizando as coisas do céu, viu? E vá para o seu quarto Tá Vai pensar nas coisas que são mais importantes Vou pensar, vou pensar Ah, e dá o seu celular aqui mocinha Vai sem tempo Vai me dar isso logo Chato A única coisa que eu queria era encontrar algum lugar Onde eu pudesse ser feliz Eu tenho que entender, sabe? Não tivesse esse monte de regras, esse monte de coisa chata Eu queria encontrar a verdadeira Felicidade Qualquer coisa estranha que eu estou sentindo aqui Parece que está tudo girando na minha cabeça Eu acho Eu não sei o que está acontecendo Mas eu vou Desculpa Mas eu vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que eu vim? Vou te explicar. Seguinte, você está em um lugar bem distante e quem te trouxe aqui, mais ou menos, é para você procurar o seu pai. Meu pai. Seu pai. Eu vou procurar ele. Eu te amo e ele me enviou aqui para te falar isso. Obrigada. Seguinte, essa é a Bíblia e quando você se sente perdida, você vai procurar nela o caminho que você deve seguir. Porém, você vai seguir no momento o caminho dourado. Eu vou seguir o caminho dourado. O caminho dourado. Segue ele para você ir até o Senhor. Tá bom. Muito obrigado, anjo. Agora eu já sei. Eu vou seguir o meu caminho para achar o caminho de volta. O caminho dourado. Eu acho o caminho de volta. É isso aí. Agora eu sei. O caminho para voltar para a minha casa é esse daqui. Eu tenho que seguir o caminho dos tijolos dourados. E se eu tiver alguma dúvida, eu olho aqui na minha Bíblia. Mas, peraí, eu estou vendo um monte de trigo, um milharal, uma coisa estranha. Eu vou continuar seguindo esse caminho para ver o que me espera. É, está difícil de achar o caminho, sabe? Nesse monte de trigo, essa... Eu acho que o caminho é para lá. Esse monte de trigo. Ou para lá. Que coisa é essa? Eu acho que o caminho é para lá. Oxi. Uma menina. Você fala. Falo. Você é uma boneca de palha que fala? Sim, uma boneca de palha. E para onde você está indo? Está perdida? Eu estou procurando o grande Senhor dos Céus. Ele vai me guiar para a volta da minha casa. Ah. Se eu tivesse um cérebro, eu podia te indicar o caminho correto. Será que eu posso estar indo com você? Comigo? É. Para procurar o Senhor dos Céus? Eu acho que sim, porque provavelmente ele consegue te... Bom, se ele vai me dar a felicidade, se ele vai me levar de volta para a minha casa, porque ele tem resposta para tudo. Então, ele pode te arrumar um cérebro. Quem sabe que pode me dar um cérebro? E eu posso pensar? E posso ter sabedoria? É, você pode ter sabedoria e... E ajudar. Mas você pode me tirar daqui? Posso? Então, eu posso ir com você? Pode. Certeza? Vamos? Vamos embora. É muito bom. É isso aí. Vamos lá. Olha só. Peraí, peraí só o que está acontecendo agora. Você está vendo? Um monte... Sim, um monte de lata. Um monte de lata? Vamos continuar nesse caminho. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo o caminho. Quer olha? Nossa. Dona Theia. Eu acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Obrigada. Pode pôr meu braço? Meu braço. O outro. Aqui. Tá bom agora? Tá bom assim? Muito obrigado. De nada. Na cabeça, na cabeça. Ah, na cabeça. Muito obrigado. De nada. É isso aí. Onde vocês estão indo? Ah, Satan. Você vai encontrar o grande senhor dos céus. Sério? É, ele tem resposta para todas as coisas. Ele vai me dar felicidade. Ele vai dar o cérebro para a boneca de palha também. Ela não tem cérebro. Ela não consegue pensar. Você não tem. Será que pode me dar um coração? Um coração? Você não tem um coração? Eu não tenho um coração. Vamos ver. Tá oco? Não, não. Tem barulho. Não tem coração. Nossa. Ele não sabe o que é o amor. Não sabe o que é o amor. Eu não queria tanto o que é o amor. Você queria sentir? Eu queria sentir o amor. E se ele fosse com a gente para a grande cidade das esmeraldas? Vamos com a gente buscar o senhor dos céus. Vamos? Eu quero um coração. Então vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos seguir o caminho, hein? Olha só no caminho. Vocês estão vendo? Eu estou vendo que está se aproximando a uma selva, mas vamos continuar seguindo o caminho. Vamos continuar nesse caminho. Olha só essa selva. Ela é tão densa e escura. Deve ter... Tigres. Tigres. Leões. Ursos. O que é isso, leão? Não faz isso com os meus amigos. Por que que você... Você está chorando? Isso é um... Calma. Eu te mordi. Isso é um... Leão. Manso. Manso. É um leão. Covarde. Não. É que eu não tenho coragem. Você não tem coragem, assim, de fazer nada? Eu queria ter se respeitado nessa selva imensa, mas... Ninguém me respeita, porque eu não tenho coragem. Você não tem coragem. Ei! Sabe de uma coisa? Eu acho que você poderia ir com a gente. Pra onde vocês estão indo? A gente está procurando o grande senhor dos céus. Ele tem resposta pra todas as coisas. Ele vai me ajudar a encontrar felicidade. Pra boneca de palha vai dar um cérebro. E pra homem de lá tá um coração. Então ele pode me dar coragem? Com certeza ele pode te dar coragem. Se ele pode te dar todas essas coisas, ele pode dar coragem. Ah, então eu posso ir com vocês? Claro! Vamos com a gente. A gente vai chegar lá e a gente vai encontrar tudo o que a gente precisa. Pode ter certeza. Ai, que bom. Então... Vamos. Vou ser corajosa. Você vai ser corajosa. Vamos, a música. Vamos, vamos, vamos. Olha só. Estamos cada vez mais perto de achar o grande senhor dos céus. Vamos. 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 Estamos procurando o grande senhor dos céus Vimos falar que ele tem resposta pra todos nós Tudo que nós queremos é conhecer o senhor dos céus Olá Olá Você é o senhor dos céus Sabia que a gente ia encontrar ele Não só o senhor dos céus Mas da terra e de tudo que nela existe Eu sou o rei dos reis, o princípio e o fim Eu sou Jesus Cristo Oh, Jesus, muito obrigado Nossa, eu queria tanto ter encontrado Olha só, eu sabia que ia te encontrar, Jesus Sabia, porque o anjo tinha falado Que se eu seguisse o caminho dos tijolos dourados Eu iria encontrá-lo Foi eu que vi o anjo até vocês para guiar até mim O que vocês querem comigo? Eu queria ter um cérebro Queria poder pensar, queria ter sabedoria Mas é só você pensar nas coisas do alto Que vem do Senhor E você pensou Quando Doroteia falou para você Sobre o grande Senhor dos céus E da terra de tudo que é nela Você vem até mim, você tem cérebro Eu tenho cérebro Eu queria um coração Porque eu não sinto sentimentos Menino de lata Você tem um coração Pois você sentiu o amor de me conhecer E Deus é amor Então, você tem um coração Eu coloco em você um coração puro Senhor Jesus, eu queria ter coragem Eu queria ter sabedoria Eu queria ser respeitada Mas eu não tenho Eu sou muito medrosa Leoa, não tema Eu sempre estou contigo Te guiarei Para onde você for Te segurarei com a minha mão Não tenha medo Pois eu coloquei um espírito De coragem em você E não de covardia Ai, muito obrigada Gente, que... Olha só Quantos vocês conseguiram O cérebro, o coração E coragem E... E você, Doroteia? O que você quer que eu faça por você? Eu... Então, Jesus Eu queria ser feliz, sabe? Eu... Eu queria encontrar um lugar Onde eu pudesse ser feliz de verdade Mas, Doroteia Você já tem esse lugar? Tenho? Não Tem Como? Lá, com a sua mãe? Com a minha mãe Eu vou lá todos os dias Através do culto Kids E você não estava querendo Me ouvir Me conhecer E eu vim aqui hoje Para te lembrar Que a felicidade Está lá na sua casa Assistindo aos cultos É isso Jesus, muito obrigado Eu precisava entender isso A minha mãe Sempre fala mesmo Que eu preciso assistir aos cultos E dar valor às coisas do céu Então, a felicidade Vai preencher Todo esse vazio Que existe em mim Esse vazio Eu sou Deus Eu vou preencher esse vazio Não há mais tristeza Não há mais medo Não há mais nada a temer Pois eu sempre estou com vocês É isso É isso que nós precisávamos Entender o que preenche o vazio E vocês aí de casa? O que que vocês Qual que é o vazio que está aí? É alguma briga? É alguma intriga? Confusão? Ora sim comigo nesse momento Senhor Jesus Senhor Jesus Entra na minha casa Entra na minha casa Tira Tira Todo espírito de confusão Todo espírito de confusão Todo medo Todo medo Todas brigas Todas brigas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enche a minha casa Enche a minha casa Com muito amor Com muito amor Com paz Com paz Com coragem Com coragem Com coragem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Declaro Declaro O reino dos céus O reino dos céus Na minha casa Na minha casa Amém Amém Obrigado Jesus É isso Vamos, vamos, vamos Pessoa É isso aí O reino dos céus O reino dos céus O reino dos céus Amém